Escovar, se revirando o caixão Vendo um menor embalado, forçando de lochefão E dólar em dólar, na conta zero dólar Se faltar na bolsa, tudo na tua conta Tu quer espaço, te dê muito espaço Um quartinho, uma mesa, farinha pra caralho Na parede, avisto o velho quadro Olhar no olho deles, é o chapo e é o pago Com os mestrão, fiscalizo o trabalho Se sofreu e dá carga, certo eu fico apegado Tudo contado, entra no rock ou cai pro assalto Desce do salto, chuva de salmo Rei de diabos, o lucro do chefe Do tipo e trocado eu faço a distribuição Tipo o Sedex Internacional, Dubai, Monaco, Japão Pra nem no forno, não se faça de pão Não se faça de pão, já de cobrança Já dizem o Gordon e eu Se deixar avisado, o produtor mais vendido Jamais usado, os lucros vão entrando na minha conta Ela não mexe na minha bolsa, nem a louca Se sou vitente porque não erro apostas Ela me xiga com a calcinha na boca Se vacilar, vou vender em outras bocas Ela me xiga com a calcinha na boca Se vacilar, vou vender em outras bocas Sagrada família, sagrado dinheiro Sagrada farinha e o resto é o de milho Sagrada família, sagrado dinheiro Sagrada farinha e o resto nem queremos Desfume pelos pretos, não sei porque tá surpresa Chuva de notas na nossa empresa E a cabeça do inimigo na minha mesa Tô caçando as mãos só pra não vir a presa Liberdade canto pras mentes presa Quem desacreditou agora tem certeza Que meu bloco botou na pinte e não tem moleza Subindo no topo da cadeia alimentar Com as rimas rudimentar Vai ser ruim de aturar Vai ser ruim de aturar Já fico em minhas rimas Sem piadinha pra favela É só melhoria E meus mãos no topo Tirando aquela onda em Ibiza Sentindo a leveza do sample Versando na agressividade do boom da caixa Trazendo peso de verdade E essa é só a primeira faixa Sentindo a leveza do sample Versando na agressividade do boom da caixa Trazendo peso de verdade E essa é só a primeira faixa Sagrada família, sagrado dinheiro Sagrada farinha e o resto é o de menos Sagrada família, sagrado dinheiro Sagrada farinha e o resto nem queremos